Dois acidentes foram registrados em dois pontos da BR-381 no Vale do Aço. Em Belo Oriente, duas pessoas morreram e uma ficou ferida depois de uma batida entre um carro de passeio e um caminhão. Olha aí, olha o estrago, olha o estrago. É tragédia demais nas rodovias, né? Já na cidade de Inac, uma carreta tombou e parte da carga ficou espalhada pela rodovia. A Gisele Ferreira está chegando para falar para a gente desses dois casos aí. Acidentes na 381, região do Vale do Aço. A Gisele tem a informação. Boa tarde para você, Gisele, por favor. Olá, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha na nossa programação. Foram dois acidentes na BR-381 entre Ipatinga e Governador Valadares. Um deles foi no município de Belo Oriente e envolveu um automóvel que tinha no reboque um jet ski, um caminhão e uma caminhonete. De acordo com a ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, o motorista do carro de passeio teria invadido a contramão quando bateu de frente com o caminhão que seguia em sentido contrário. O motorista da caminhonete que estava atrás deste carro de passeio tentou se desviar, mas não deu tempo e acabou batendo no veículo. O motorista escapou sem ferimentos, o motorista, o condutor também da caminhonete, não saiu ferido. Porém, o veículo que transportava o jet ski morreram o motorista Franklin Silveira, de 27 anos, e o passageiro Gleison Nascimento, de 21 anos. Já o passageiro, de 27 anos, que estava neste carro, foi resgatado em meio às ferragens e levado para um hospital de Ipatinga, onde permaneceu internado. Os jovens que estavam neste automóvel que transportava um jet ski tinham passado o feriado de 1º de maio em Governador Valadares e seguiam para Belo Horizonte. Momentos antes do acidente, inclusive, o Gleison Nascimento, que é conhecido como Sorriso, fez uma postagem no Instagram e que pedia proteção nesta viagem. Os dois jovens que morreram, eles eram influenciadores digitais aqui da região do Vale do Aço e atuavam na internet, promovendo jogos online. Lamentável, né? Nós lamentamos este acidente com estes dois óbitos aqui na nossa região. E um outro acidente também na BR-381, já no município de Nac, uma carreta tombou. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira. O veículo trafegava em direção à Ipatinga. No acidente, o veículo de carga teve parte da cabine arrancada no momento em que aconteceu o sinistro. O corpo de bombeiros resgatou o motorista, que ficou preso entre as ferragens. O SAMU socorreu a vítima a um hospital. Por causa disso, o trânsito ficou lento até a liberação total da pista. Eu volto com você. Obrigado, Gisele. É dois acidentes lamentáveis, né? E a gente fica aqui pensando. Temos falado constantemente de acidentes aqui, seja na 116, na 381, na 259, na 418, na região lá de Toflatone. Temos falado aqui. E o enredo desse acidente, que conta da morte dos jovens, vai deixando as coisas mais trágicas. Vem participar de um churrasco, visitar um amigo, quando voltam para casa, perdem as vidas. É de machucar o coração da gente.